Aqui ó gente ó, olha só o trabalho, o Geraldo todo dia mexe na computação gráfica do... Eu não sei como ele tá fazendo isso né, mas todo dia ele tá mexendo lá e já tá botando as massas pra botar as placas de som, essas coisas todas. Essa parede de tijolo já existe né, põe tela inteira, mulher do Google, então aos poucos né, o Geraldo tá ajeitando lá e na semana que vem acho que a gente, em duas semanas, uma semana acho que é a semana que vem, a gente já começa a filmar, olha os microfones a novidade, eles vêm de cima ó, tá vendo ó, eles vêm lá de cima, no cabo lá em cima ó, não tem aqueles... Só o meu que vai ter o treco né, e a mesa de som que vai ali, mas é bem legal, em breve então a gente vai filmar o Geraldo trabalhando e vocês vão ver né, tá lendo todo dia viu, todo dia ele tá indo lá. Porra meu, mulher do Google hoje, o Geraldo é que eu pago o almoço dele né, e o Geraldo ele falou que deu 80 reais a marmita dele, é meio exagerado não é, é meio exagerado, eu não sei né. Você acha normal, querida, que uma marmita seja tão cara assim né, essa... Teve, 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 sorvete, sorvete de palito né, 80 pau viu, 80 pau. O que é cara, o que é? Fala. Boa noite Diguinho. Sarubo, Sarubo é, Sarubo é um jornalista investigativo, é o editor do Teleguiado, você deve conhecer muito bem né. E ele tem uma denúncia boa pra fazer. Fala, que denúncia? Boa noite Diguinho. Boa noite Diguinho. Boa noite. Algumas horas atrás, você mostrou aí no seu programa, sua distinta audiência, imagens de um suposto estúdio, de um futuro estúdio que você vai lançar, correto? Correto, correto. Você pode até colocar essas imagens aí na tela se puder, pra ajudar os traus que eu vou trazer agora. Eu recebi essa denúncia, uma denúncia muito grave, muito grave, de que esse estúdio tá sendo construído com o dinheiro que você desvia da internet que deveria ser usada pro The Noite. Ah, velho, não é tomar no cu, né velho? Você não participa, é isso mesmo seu gordo filha da puta, pra ter internet de qualidade e participar do The Noite, você não participa, mas pra montar estúdio tem dinheiro? Vai tomar no seu cu. Esse estúdio, esse estúdio é estimado em 100 mil reais, não é um estúdio simples, vocês podem ver que tem ali uma mesa de rádio, é um estúdio sofisticado, não é um estúdio de podcast, é um estúdio de rádio, e eu tenho informações graves, sérias, de que você desvia o dinheiro da internet do The Noite pra construir esse estúdio. Ah, mas não, sinceramente, sinceramente. Engraçado, 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 engraçado você mostrar essas imagens, depois de mais de duas, três gravações, você não aparecer por foto de internet. Muito bem, muito bem colocado. Tá bom, olha, é o seguinte, eu não, eu não... Estão te chamando de gordo golpice. Então, então, é... Não tem o que... Eu sempre... Eu sempre gravo quando o cara vem aqui e mando pro produtor do programa Oala, quando ele vem arrumar o poste aqui. É só vocês pegarem a imagem, é só vocês... É só vocês pegarem o... A porra da ordem de arrumação, enfim. Mas a acusação que eu tenho de que ele não é contra o cara da internet, é contra você. É isso aí. É isso aí. Chamando pela minha fonte de gordo golpice. Bicho, então o que eu quero dizer? Então o que eu quero dizer? Esse animal... Esse animal que tá aí, você juntou dinheiro pra comprar uma casa da sua mãe. Eu junto dinheiro desde que eu fazia a porta de loja. Eu não posso ter um estúdio. Vai se fuder, velho. Tomar no cu. Aliás, você tem que... A única coisa que você fazia na porta de loja era largar, né? Pra ver se você passava pela porta. Ok, beleza. Já fez sua graça, né? Já fez sua graça. Cara, vou te falar uma coisa, hein? Vamos falar a real. Não é graça, é jornalista. Eu peço que você respeite o jornalista. É isso aí. Ó, o Diguinho é um gordo golpista. Ele é o bafo de onça da Disney. Tá bom. Olha aí. Ô, o bafo de onça, vamos pegar o seu golpe novo aí. Tá bom. Você não tem dinheiro pra ter uma internet pra entrar no The Noite. Mas tá construindo um estúdio de 200 mil reais. Ai, cara. Onde tá saindo esse dinheiro? Que 200 mil reais, tá louco, velho? Dá maluco. O que é isso, velho? Onde você tirou isso? Eu tô vendo aqui a imagem, velho. Tá bom, tá bom. Tá bom, beleza. É... Eu preciso sair, que eu preciso... Mas pra internet não tem dinheiro. Mas você sabe o que é engraçado, Sarubo? Quando nós vamos comer pastrama, ele fica mendigando permuta do pastrama. Filha da puta, mentiroso. Nós vamos fazer estúdio de 300 mil e tem dinheiro. Mentiroso. Mentiroso. Miserável do caralho. Você que pediu pra levar pra casa o Igor Guimarães, eu queria ir embora. Eu queria ir embora. O cara fica... O cara fica... O cara fica embora andando pra ganhar uma sapaguete pastrama e levou pra casa. Ontem você... Eu não tenho dinheiro pra fazer estúdio. O gordo... Você ontem tava fazendo pose pra ganhar hambúrguer. Você tava fazendo aqueles... Boomerangue pra ganhar hambúrguer. Tem coisa mais patética pra um homem que é apresentador de televisão? Vai se fuder, velho. O cara não paga 100 mega numa internet pra fazer o programa, mas tem 500 mil reais que eu não estou... 500 mil... Você tá louco, velho. Você tá louco. Tá maluco. Tá... Tô há anos juntando dinheiro. Vai se ferrar. Filha da puta, viu, meu? Juntando dinheiro, velho. Você não tem dinheiro, não. Você é falido do caralho. Você tá desviando dinheiro, velho. Ah... O dinheiro que você tem, você gasta em comida e remédio. E eu vou devolver todos... Isso aí você tá tirando de algum lugar. Aqui, eu tava vendendo vinheta do The Noite aqui pra ouvinte. Até achei que fosse isso que você tinha ligado. Eu vou devolver. Deu 900 reais. Vou devolver tudo. Tá? Vou... E vou... Pra você enfiar no seu cu. Filha da puta, viu, meu? Vou desligar. Vai tomar no cu. Vai se fuder, velho. Desculpa o estresse. Calma, diguinho. Não liga pra esses bobões, tá bom? É o seu dinheiro. Você faz o que você quiser. Você suou pra ganhar essa grana. E você tem o direito de investir lá. Aonde lhe interessa. Você é o cara do rádio. Nasceu no rádio e tá investindo em um estúdio de rádio. É o círculo que tá se completando. Nossa, aí tem uma raiva, velho. Aí, tipo, meu, os caras do chat nem sabem merda nenhuma. Aí fica puxando hashtag gordo golpista. Cara, que golpe que eu dei? Eu não dei golpe nenhum, velho. Que golpe nenhum. Eu não tenho nem carro, velho. Você... Você... Eu nunca quis nem entrar em prestação de carro. Vai se fuder, velho. Desgraçado, viu, meu? Vai, vamos... Vamos lá. Mensagem chegando. Aí não vou ouvir mensagem também, que é... Que vai vir 15 mensagens de uma vez me chamando de golpes. Você claramente não entra em prestação de carro, porque o Serasa não permite, né? Não fode, né? Vai, porra. Não fode. Ah, tá. Então eu tô... Eu tô com... Meu score agora tá 700, viu, cara? Sai da lama. 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 Sai da lama.